Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. E o presidente Jair Bolsonaro continua recebendo representantes do Legislativo e do Judiciário para estreitar o diálogo entre os poderes e facilitar a tramitação de projetos de interesse do governo. Hoje ele se encontrou com as congressistas. Desta vez, no café da manhã no Palácio do Planalto, as convidadas especiais foram deputadas e senadoras das bancadas femininas do Congresso. No encontro também compareceu o presidente do STF, Dias Toffoli. O clima foi de descontração. O presidente ganhou leite condensado e cachaça de presente, distribuiu elogios e tirou algumas selfies. Mas o teor da reunião foi sério, com temas como feminicídio e pedofilia, e foi cobrada uma maior participação de mulheres na política brasileira. Nós queremos ser ouvidas e queremos ajudar e a construir, porque nós mulheres olhamos para as nossas famílias e queremos um Brasil muito melhor do que nós temos. A pauta da bancada feminina são todas as pautas econômicas, educacional, de saúde. Nós precisamos, de fato, aumentar a nossa participação no parlamento, até para que as nossas demandas cheguem até a legislação e se transformem em política pública. O presidente Bolsonaro vem costurando o entendimento entre os poderes em defesa da melhora do quadro político e econômico do país. Ao final do encontro, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, voltou a afirmar que a recuperação da economia brasileira depende da aprovação da reforma da Previdência. Nós sabemos que para gerar emprego, para ter investimento, a gente tem que destravar o país e o primeiro passo é a nova Previdência. Então, milagres não acontecem. Temos certeza que podemos superar obstáculos e juntos colocarmos o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Crescimento econômico com igualdade. Esse é o foco dos planos regionais do Amazonas, Centro-Oeste e Nordeste lançados nesta quinta-feira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que os programas devem melhorar a qualidade de vida da população. Vamos conferir. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento e valorização de todas as regiões do Brasil. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. O Ministério da Economia divulgou nota em que avalia o resultado do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O PIB ficou negativo em 0,2% no trimestre e em relação ao quarto trimestre de 2018. Segundo o Ministério, para recuperar o crescimento, o país tem que superar dois desafios, o quadro fiscal deteriorado e a baixa produtividade. E a nova Previdência é um passo crucial rumo à sustentabilidade das finanças públicas e para garantir novos investimentos no país. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe a gente pelas redes sociais.